A Comissão de Educação da Câmara se reuniu em audiência pública para debater a oferta no país da EJA, Educação de Jovens e Adultos. A modalidade de ensino voltada a jovens e adultos que não tiveram acesso à educação formal na idade recomendada está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e deve ser assegurada gratuitamente, de preferência por meio da educação profissional. O deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, foi quem solicitou a realização da audiência. Ele reforçou que a EJA é um direito de todos e deve ser encarada como política pública. Desse Brasil tão injusto, tão desigual e tão excludente, com tantas injustiças históricas, a presença de vocês aqui me emociona, me move, me comove para frente. Me comove, me empurra para frente, como deve empurrar esse Congresso Nacional para efetivamente, junto com os governos municipais e estaduais e o governo federal, colocar a EJA como uma política pública estratégica para desenvolver esse país. Não tem nação digna e decente se não tiver a EJA, se não tiver o direito de todos e todas, de ter o direito de estudar neste país. O secretário de Cultura da Central Única dos Trabalhadores, José Celestino Lourenço, endossou a fala do deputado Pedro Kizai e pontuou que a EJA e a educação profissional devem estar integradas à política de emprego e geração de renda. Nós entendemos que a EJA é uma política de direito e, como tal, ela tem que ser uma política de Estado e, ao mesmo tempo, de reparação com esse contingente enorme que foi marginalizado e teve seus anseios recusados. E, nesse sentido, nós entendemos que tem que haver um fortalecimento de políticas públicas de EJA e educação profissional e tecnológica integradas às políticas de emprego e geração de renda e trabalho, no caso da economia solidária. O novo ensino médio, instituído através de uma medida provisória do governo Michel Temer, foi criticado por participantes da reunião, que nele vem ameaça à educação de jovens e adultos, como é o caso da coordenadora nacional do Fórum de EJA no Brasil, Rita de Cássia Gonçalves. O novo ensino médio vem piorando essa situação ainda mais, porque, com a ideia de educação integral, eles fecham a escola de EJA, as turmas de EJA, alegando que tem que dar educação integral, que tem que atender a nova legislação. E aí, o que é que vem sendo colocado no lugar? Educação à distância. Imaginem um trabalhador com zap, com plano de dados curtinho, fazer aulas pelo celular. É isto que estão colocando no lugar das aulas de EJA Brasil afora. Para a representante da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, Jaqueline Ventura, o governo tem responsabilidade de induzir o amplo direito à educação em todo o país. O governo federal precisa ser indutor e propulsor do direito à educação e não jogar sobre o sujeito a responsabilidade. Muitos municípios nesse Brasil, deputado Pedro, dizem assim, nós estamos fechando escolas de EJA porque não tem demanda. Ou seja, o gestor está jogando para o indivíduo aluno da EJA, estudante, a responsabilidade pela política pública que ele não faz. A representante do MEC na audiência, Cláudia Costa, exaltou a reativação no governo Lula da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, a SECAD. A secretaria defende, segundo Costa, que a educação profissional esteja posta desde a alfabetização de forma integrada. Pensando um pouco nessa política de alfabetização, porque ela precisa estar enraizada nas instituições municipais e estaduais, para que de lá ela tenha sequência e tenha esse aumento, essa elevação da escolaridade. A educação integrada à educação profissional, ela perpassa desde a alfabetização, é a nossa proposta, que ela seja proposta desde a alfabetização e também nas demais etapas da educação de jovens e adultos. Outra pasta que marcou presença na reunião foi o Ministério do Trabalho e Emprego. Para o secretário de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda do Ministério, Magno Lavini, é necessário debater a criação de bolsa ou de algum outro tipo de subvenção aos estudantes da EJA. A juventude, que é trabalhadora, ela tem a expectativa do ganha-pão do próximo dinheiro. Como é que a gente quer fazer uma política clara, grande, de qualificação profissional numa juventude, onde não tenha também recurso envolvido para a bolsa? Por que nós não discutimos dentro do governo, e aqui a Câmara dos Deputados é fundamental para isso? Porque nós não podemos, na nossa estrutura, aprovar a subvenção, deputados, mas os senhores podem provocar, os senhores podem propor, os senhores podem construir bolsas para que o jovem que acesse a educação de jovem e adultos receba algum. Porque, se não, vou falar a verdade, eu como pai, na mesma idade de 20, 20 e poucos anos, era muito melhor eu ter dirigido um Uber do que terminar do segundo grau, porque levava alguma comida para dentro de casa. A audiência que debateu a EJA na Câmara teve público expressivo e precisou mudar de plenário para acomodar todos os interessados. Estudantes da EJA, como a Brenda, participaram relatando as dificuldades que eles encontram nessa modalidade de ensino. A estudante cobrou também uma melhor divulgação das formas de acesso à educação de jovens e adultos. A gente que não tem estudo está trabalhando precarizado, não tem renda nenhuma. No IFB tem o auxílio permanência, só que o auxílio permanência chega depois de três meses que a gente volta para a escola, que a gente está estudando. E ainda tem um edital, tem prazo de edital. Quem não tem acesso à internet não tem acesso à informação e também à chamada pública. A gente precisa que seja divulgada a EJA para que as pessoas tenham acesso à informação para poder participar da turma. A minha turma só tem eu. Várias pessoas fizeram matrícula, mas só foi eu e outra pessoa. E a outra pessoa desistiu, então eu estou sozinha.